Olá pessoal, agora aqui no Castelo de Fada, suculentas e mini-suculentas, né? Seu nome é? Bruna. Estou aqui com a Bruna e a Bruna investe aqui nas mini-suculentas, não é isso? Mini-suculentas e cactos. A mini-suculentas e cactos. Essa é uma suculenta. Isso. Quem planta amor, colhe felicidade. Nós trabalhamos bastante com personalizado, né? Então a pessoa manda o logo da empresa ou o nome do casal. Também trabalhamos para lembrancinha de casamento. Entendi. Lembrancinha de casamento, logo de empresa, aniversário. Eu posso pedir para você bolar aí uns 30, 40, 50 suculentas e cactos. Coloque aí o nome do aniversariante. E quanto eu pago em cada peça? Olha, hoje no bazar cada unidade está sendo 7 reais e aí eu estou fazendo 2 por 10. 7 reais cada unidade e 2 por 10. Tá. Aqui tem mais. Mas muita lembrancinha, quando a gente pega em grande quantidade, eu pego em valor de 5,50 por cada peça. Em grande quantidade, 5,50 a cada peça. Flower, corom de flor. Tá aí. Isso aqui embaixo é tudo suculenta. Isso. Tudo suculenta. Aqui o cactos. Aqui eu tenho esse cacto. Ah, tem o cacto lá no fundo. Esse aqui. E aqui é cacto também. Isso. Opa. Tá aí. É um mini cacto. Isso. E eu posso regar? Como é que funciona? De 15 em 15 dias. Regar não é que nem uma planta comum. Tá. De 15 em 15 dias eu posso regar. Isso. São plantinhas do deserto. Então elas aguentam bastante tempo sem água. Mas eu não vou perder minha suculenta não. Não, eu não vou perder minha suculenta. Tá. E aqui é um outro desenho. Aqui já vem com a peça, né? Isso. Aqui a gente tem bastante peça de suculenta. Tudo suculenta. Na cerâmica que tá aí embaixo a menina. Isso. Aqui tem o cisne, né? Uma suculenta. Quanto cisne? Essa peça tá saindo em 25. 25. Essa daqui tá saindo em 17. 17. E essa daqui em 50. 50. Legal. Gostei da ideia. Me diga uma coisa. Reparte os nomes. Bruna. Bruna. Castelo de Fadas. Ah, sim, sim. Mas me diga uma coisa, Bruna. Quando eu não te acho aqui, eu vou te achar aqui, né? Isso. No Instagram e no Facebook como Castelo de Fadas. Castelo de Fadas. Bruna, 943-577-882. Isso aí é só uma mensagem que a gente faz um orçamento personalizado. Faz um orçamento personalizado. Bruna, sucesso sempre aqui pro Castelo de Fadas. Valeu. Aí.